Antônio, qual cidade que você está? Estou falando de Brasília. Ah, que gostoso, Brasília. Mês que vem eu vou estar por aí em Brasília. Muito legal. Quantos anos você tem, Antônio? Eu tenho 46 anos, professora. 46 anos. Me conta um pouquinho, Antônio, como é que está aí a sua jornada? Você está trabalhando em uma outra área? Você está trabalhando com estações? Como é que está aí? Vamos lá. Professora, eu trabalho no serviço público, com cargo em comissão, há 13 anos. Passei por vários setores no governo do Distrito Federal e trabalhei muito na área de licitações e contratos, fazendo projeto básico, essa parte mais burocrática de planejamento. Aí, por fim, eu conheci a jornada e vi uma oportunidade de representar algumas empresas. Como eu tenho muito conhecimento no comércio, muitas empresas, e também nessa parte mais burocrática de licitações, eu vi que era uma oportunidade muito grande de fazer a representação de empresas. E estou muito feliz, porque eu estou representando já nove empresas, já tenho nove empresas que eu represento, de vários segmentos. E já consegui fechar alguns contratos, tanto na área de construção civil, como na área de venda de insumos. E a tendência agora é crescer. Estou conseguindo agora fechar com uma pessoa para trabalhar comigo, para me auxiliar na parte mais burocrática, para que eu possa ficar mais com a parte de consultor, com a parte mesmo da disputa. Eu fico mais na parte de fechar as empresas, trazer mais empresas para representar. E colocar, eu estou fechando com uma pessoa para já contratar uma pessoa, para mexer com a parte de busca de registais, cadastros, não ficar, esse tipo de coisa. Excelente, Antônio. Deixa eu fazer uma pergunta. Essas nove empresas que você já está representando, Então, quer dizer, hoje você está no seu cargo como servidor público e, concomitantemente, você já está exercendo a carreira do analista máster, certo? Isso, certo. Tá. Essas nove empresas, como que você tem combinado com elas? Você está cobrando um salário, mais uma comissão pelo êxito, valor fixo, mais comissão pelo êxito? Eu tenho uma das empresas, uma empresa no ramo de construção civil, que eu tenho a mensalidade, e os 5% no caso do êxito, quando eu ganho algum contrato. O restante, como são empresas menores de vendas de insumos, eu fechei com eles só no percentual, no êxito. No êxito, excelente, excelente. Conforme você vai ganhando as licitações e tendo resultado, Antônio, você conversa com essas empresas, tá? E você coloca a mensalidade para elas também. Por quê? Porque a comissão do êxito é o mais justo possível, né? Você ganha uma comissão ali pelo que você ganhou, porém, você tem que ter ali o seu custo operacional. Então, todo esse trabalho de prospecção de edital, esse trabalho de cadastramento de proposta, atualização de SICAP, tudo isso tem que ser pago também, então é totalmente justo, só te dando uma dica, tá? Por quê? Às vezes você faz a prospecção do cliente e é perfeitamente comum a gente iniciar com a comissão pelo êxito. Mas, conforme você vai ganhando, você vai trazer resultados, mesmo para essa empresa que é uma pequena empresa, que é uma microempresa, que é uma empresa de pequeno porte, e para ela, pagar a mensalidade não vai fazer diferença, porque você vai aumentar o faturamento da empresa, e é justo, inclusive, para os seus custos operacionais. Por quê? Você já trabalha como servidor, além disso, você analista master de licitação, está pegando outras pessoas também para te ajudar, né? Por estar nessa migração aí de carreira, por exercer as duas carreiras ao mesmo tempo, então, a mensalidade também você não deve abrir mão, tá, Antônio? Então, assim que possível, você já está mostrando o seu valor, você já vai trazer resultados, ganhando as licitações, e você vai chegar o momento que você vai explicar para essas empresas que existe também a questão do salário, porque ele é independentemente das licitações, é o seu custo, as suas horas trabalhadas na confecção dos materiais, dos documentos, de SICAF, todos os cadastros que você tem que atualizar, cadastramento de proposta, prospecção digital e tudo. Então, já fica essa dica aí para a gente iniciar. E, Antônio, você tem uma ideia, mais ou menos, dos valores das licitações que você ganhou depois que você começou aí o método? Professora, as licitações de compra de insumo, eu já ganhei várias dispensas, 17 mil, cotação eletronica, 6 mil, 70 e alguma coisa, e no ramo de construção, que são as maiores, que assim, a possibilidade de ganhos maiores, aí eu já ganhei dois pregões, um pregão de 870 mil, e teve um que, na verdade, foram dois, um eu ganhei já de 1 milhão e 600, só que eu estou sob júteis, porque eles me eliminaram num item, e eu fiz o recurso administrativo e encaminhei, e estou aguardando aí a resposta, a contrarrazão da empresa, do órgão, na verdade. Excelente, excelente. Então, Antônio, são valores bem significativos, Antônio, das dispensas, as cotações que têm os valores menores mesmo, mas esse pregão de 870 mil, aí você cobrando 5% do êxito, excepcional, e desse 1.6 milhões aí, com certeza, você tem elaborado aí o recurso, tem chances significativas de êxito, e estou torcendo aí para dar tudo certo, e logo, Antônio, você vai entrar também na plaquinha aqui do Tubarão Laster, tá? Do faturamento acima de 10 mil reais por mês. Se Deus quiser, essa é a intenção, essa é a intenção. Exatamente, Antônio, excelente, Antônio. Vamos lá, Antônio, o que eu posso te ajudar? Tem alguma dúvida, algum ponto que você quer bater um papo aqui com a gente? Na verdade, eu fui contemplado aí, quando a senhora falou da questão da mensalidade, a gente tem uma certa dificuldade no primeiro momento de fechar a mensalidade com o cliente, e a intenção minha geralmente é quando eu aceitei fechar só com a questão do êxito, do percentual, foi exatamente assim, trazer a empresa para dentro, ganhar alguma coisa, mostrar que é um trabalho sério, mostrar que a gente consegue, porque tem um mito muito grande de que licitações é tudo carta marcada, aquele tipo de coisa, e eu estou quebrando esse mito, inclusive a empresa, que hoje eu tenho a mensalidade, eles têm muito isso na cabeça, quando eu coloco um edital à frente deles, aí eles falam muito em questão de já ter alguma empresa fechada para ganhar, aí eu começo a explicar que isso tudo é mito, ou então a questão de não receber dependendo da prefeitura, a dificuldade se eu fosse pedir uma orientação direta, aproveitar a oportunidade aqui de estar direto com a senhora, que eu gosto muito das aulas da mentoria, é isso, como a gente faz para ir quebrando esse mito de que poder público não paga, entendeu? De que tudo é carta marcada, eu já tenho isso, profissional, eu já tenho isso assim, comigo como, até porque eu trabalho em órgão público, eu vejo a seriedade hoje, e eu explico muito para os meus clientes, empresas, falam, cara, isso aí antigamente, realmente acontecia muito, do órgão público não pagar, hoje o Ministério Público, ele cobra bastante do gestor, o gestor, ele deixar de pagar, ele gera um enriquecimento ilícito, é muito complicado para o gestor, eu falo isso como gestor também, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses paradigmas que a gente tem que quebrar, com os nossos clientes, falo os clientes, as empresas que a gente representa. Excelente, excelente, eu notei aqui então, os três pontos, vamos falar um pouquinho de cada um, Antônio, por vez, primeiro eu queria falar, Antônio, antes da gente falar da questão dos paradigmas, das crenças limitantes, de carta marcada, se o governo não paga, eu queria só então, voltar um pouquinho para a questão da mensalidade, que foi o primeiro ponto que você levantou, e até é uma pergunta que surgiu aqui no chat também, como que a gente traz o valor para o cliente, para ele entender que ele precisa pagar a mensalidade, Antônio, o primeiro trabalho, quando a gente faz a prospecção do cliente, eu não sei se você chegou no módulo 9 do curso, até tem uma, além das cartas de apresentações, a gente tem umas aulas lá sobre precificação, para o início da carreira, quando a gente vai para a prospecção do cliente mesmo, e o que eu bato muito nessa tecla lá, no módulo 9 do curso? Sempre quando você vai, você vai fazer algum tipo de trabalho, quando você vai experimentar alguma coisa, você pode ver que praticamente todos os serviços, e até produtos, eles dão a oportunidade de você fazer um test drive, o que é o test drive? Ah, eu vou entrar aqui nessa, vou começar um treino novo, não sei se eu gosto desse treino, vou lá e faço uma aula gratuita, todas as academias oferecem isso, só um exemplo para a gente fazer uma analogia aqui, e a mesma coisa acontece quando a gente vai realizar algum tipo de serviço, então aqui, a Flávia não está falando de forma nenhuma que você vai trabalhar de graça, nunca, trabalhe de graça, nunca, jamais, porque nem o relógio trabalha de graça, e a gente precisa se valorizar, se a gente não valoriza o nosso conhecimento, e todo o conhecimento que você tem, Antônio, tudo o que você buscou, a sua formação ali na lista máster de licitação, isso tem que ser muito valorizado, porque você faz parte da elite, menos de 5% das pessoas que têm esse conhecimento, quando vão atuar, porque a maioria que está oferecendo serviço por aí, está totalmente despreparada, totalmente desqualificada, oferecendo o serviço ali, de forma não profissional, sem profissionalismo, como amador, como aventureiro, não é o seu caso, por isso que ele tem que ser, o seu serviço tem que ser valorizado, mas, voltando para a questão do test drive, então, a gente sempre quando vai prospectar o cliente, e isso já precisa ser combinado, a partir de agora, Antônio, você já falou com essas nove empresas, uma já está mensal, então tem oito empresas que você vai ter que conversar daqui a pouco, só que, quando começar a prospecção novamente, você vai ter que ir do jeito certo, qual que é o jeito certo? Você vai oferecer, olha, nos primeiros trabalhos, a gente vai começar trabalhando assim, comissão pelo Expo, até para você me conhecer melhor, para você verificar o serviço, para você ver que a licitação é algo rentável, é algo que vai amplificar o faturamento da sua empresa, porque a maioria dessas empresas, elas não sabem nem o que é a licitação, elas vêm de um mundo onde o que elas escutam da licitação está na mídia, e a mídia pega um milhão, é um milhão de certames, de licitações que foram realizadas, e uma que teve ali uma carta marcada, eles vão pegar essa licitação e vão explodir, o efeito da Atena lá, ele pega, tem um monte de coisa para acontecer, ele pega a pessoa que foi esfaqueada pelas costas com 57 facadas, e é isso que ele vai trazer, isso que arrebentar, e você sai na rua achando que todo mundo vai te esfaquear, é mais ou menos assim, então a mídia pega ali aquela licitação que teve em um equívoco, explode aquilo, e as pessoas que não têm conhecimento, elas começam a ter essa crença limitante ali a respeito da licitação, bom, então vamos lá, quando você for prospectar o seu cliente, o primeiro passo você vai falar, vamos começar a trabalhar, esse primeiro mês que seja, porque a gente sabe que tem um período ali entre a prospecção dos editais, entre a confecção da documentação, inserir essa empresa para dentro das licitações, esse passo a passo, a gente coloca ali uns 30 dias para a gente fazer essa organização e já começar a prospectar os editais que a gente vai participar, e aí fica combinado que nesse primeiro mês você vai trabalhar e que vai ser uma comissão sobre o êxito, então ele não tem nada a perder, isso vai ser a primeira alavanca que vai fazer com que o cliente feche com você porque ele vai falar não tem nada a perder, se ele ganhar todo mundo ganha, se ele não ganhar ele ganha nada, e aí já foi o processo de você mostrar a excelência do seu trabalho, de você mostrar que você, além de resultado, você traz segurança na participação, impedir que erros sejam cometidos pelo seu conhecimento, e aí a empresa vai pegando confiança em você, mas você já deixa isso claro desde o primeiro contato, Antônio, olha, a partir do segundo mês aí a gente vai entrar nesse plano aqui, que é uma mensalidade mais a comissão pelo êxito, por quê? Porque, meu amigo, a mensalidade, ela praticamente é absorvida na primeira dispensa, na primeira cotação que você ganhar, mesmo que o valor seja um valor ali menor, o cliente acaba passando os custos com o analista master que ele tem para o órgão público, porque ele acaba embutindo isso no valor da proposta. Bom, se eu vou ter R$20 mil de lucro nessa licitação, eu vou colocar R$25 mil, vou colocar R$22 mil, porque a gente sabe que a gente não trabalha só com preço, Antônio, a gente trabalha também na parte de recurso, inabilitando concorrente, desclassificando concorrente, não é o jogo do preço. Então, ele não tem nada a perder, ele vai embutir esse valor que vai ser absorvido rapidamente, já na primeira licitação, na primeira dispensa, na primeira cotação que você traz para ele, ele já pagou ali com folga o valor dessa mensalidade, eu sempre oriento que seja pelo menos um salário mínimo, e você pode trabalhar com os valores dependendo do porte da empresa, para você não meia e tal, pode diminuir o valor, claro, você vai negociando ali de acordo com a música, Antônio, então, esse é o primeiro ponto, isso que você tem que conversar com as empresas, a gente já passou pelo test drive, você já conheceu meu trabalho, quer continuar faturando alto, quer duplicar, quadriplicar o faturamento, aí tem a mensalidade mais a comissão pelo ex, pronto, resolvido, e começa a prospecção dos clientes a partir de agora dessa forma, já deixando claro isso no primeiro contato, tá bom Antônio? Aí vamos para a segunda aqui, tá? A questão do governo, será que o governo paga, será que o governo não paga? Então, o que a gente vai trabalhar com esse aluno, e você é servidor público, você sabe mais do que eu, eu chamo meus alunos que são servidores de heróis da licitação, viu Antônio? Eu tenho muita admiração por vocês, que estão aí do outro lado da mesa, que estão trabalhando como servidores, então, realmente são heróis, meu grupo lá de servidores, o nome do grupo é heróis da licitação, realmente, e você sabe mais do que ninguém com servidor público hoje, é totalmente diferente, quando eu comecei a trabalhar com licitações em 1999, a coisa era uma caixa preta, né? Então, a gente tinha ali a concorrência, não tinha nem pregão, e ali as coisas aconteciam que a gente nem sabia direito o que estava acontecendo, mas são outros temas, a gente está em 2022, né? Quanto tempo se passou desde então, agora com pregão, com tudo transparente, então, o primeiro ponto que tem que ser falado para o cliente é que geralmente quem acaba passando por problemas de falta de pagamento são pessoas que não souberam como lidar com o processo de compra, pessoas que não sabem como tratar uma nota de empenho, não sabem como tratar um contrato administrativo, tá? Então, qual que é o primeiro erro que eu vejo? Olha, Antônio, as pessoas vão sem conhecimento trabalhar e aceitam realizar o serviço ou entregar o produto, sem empenho. Eu acabei de entrar aqui na plataforma do curso e tenho uma dúvida exatamente assim, olha, prospectei um cliente e ele realizou todo o serviço mas não tinha empenho. Poxa, meu amigo, então, é a mesma coisa que você, né? É isso que vai garantir que o pagamento, que o dinheiro está lá, que foi reservado, é isso que a gente vai utilizar se a gente precisar entrar aí com qualquer tipo de medida, tá? Então, o primeiro passo é esse, erro da forma pela qual a pessoa vai tratar a questão do pagamento. A pessoa não sabe lidar com a nota de empenho, não pede a nota de empenho, a nota de empenho vem sem assinatura, então, esse é o primeiro erro que vai acabar caracterizando um problema lá na frente que a gente vai ter na questão de pagamento, tá? E eu acho que o Antônio caiu. Ah, gente, o Antônio caiu? Bom, vamos lá, eu vou continuar aqui respondendo as perguntas dele aqui, tá, pessoal? Então, a questão do pagamento, ela está muito conectada à falta da compreensão, falta de conhecimento em lidar, tá bom? Com a forma pela qual o governo paga, que é totalmente diferente da forma pela qual as empresas privadas, né, atuam, trabalham, então você tem que exigir a nota de empenho, tem que exigir a nota de empenho, e estar com assinatura. E se por acaso tiver algum tipo de atraso no pagamento, então, lá no modo 8, você tem uma aula passo a passo de como fazer essa cobrança administrativa, então você tem que avisar o seu cliente que lá dentro do curso de formação você já está totalmente preparado a como fazer essa cobrança administrativa, se houver algum atraso de pagamento você já sabe exatamente como fazer essa cobrança, tá? Então, é assim que a gente trata essa primeira crença limitante e já trazendo o conhecimento do cliente que é realmente uma falta de conhecimento em lidar com o processo de compra, então geralmente quem tem problema para pagamento é porque foi trabalhar como aventureiro, foi trabalhar como amador e não soube ali atuar com o processo de compra do governo, tá? Bom, pessoal, é isso aí, o Antônio caiu, então eu vou deixar aqui um beijo para vocês, obrigada, Elisa, pela sua mensagem, estou vendo aqui, parabéns para você que ficou aqui até o final, para você que acompanhou aqui a nossa live, e a gente se encontra amanhã, tá? Quinta-feira tem um podcast na lista de licitação lá no canal do YouTube, às 7h45, e para você que ainda não se inscreveu na semana do analista de licitação, o link está lá na bio, é só clicar, se inscrever e comparecer ali para as aulas que vão começar no dia 31 de maio, tá bom? Te espero na semana do analista de licitação, grande beijo, fiquem com Deus aí! e aí,